O Verão Maior Paraná realiza uma série de ações para os veranistas e moradores dos municípios do litoral. São atividades esportivas de lazer, shows e com programação inclusiva e educação ambiental. Todas as arenas esportivas atenderam mais de 150 mil pessoas que passaram por lá, atendimentos presenciais, quase 30 mil atendimentos, né? Então, está transcorrendo normalmente. Daqui em diante, nós estamos mirando agora o primeiro show que vai acontecer no dia 12 e esperamos mais de 50 mil pessoas. Então, tudo é para diminuir o impacto na cidade e para aumentar a segurança. Porque o turista e veranista tem seus 10 dias de tranquilidade aqui no melhor litoral do Brasil. Na segurança pública, em coletiva imprensa, foram apresentados alguns números. A Polícia Militar deteve 484 adultos e apreendeu 23 menores, 244 quilos de cocaína, 4 toneladas de maconha, 18 quilos de crack e 253 armas e foram recuperados 280 veículos. A Polícia Civil confeccionou 694 boletins e 273 inquéritos instaurados, sendo 206 concluídos e encaminhados à Justiça. Em relação aos crimes graves, foram constatados dois homicídios, cinco tentativas de homicídio e duas tentativas de feminicídio. A Força Policial Judiciária também apreendeu 224 gramas de cocaína e 4 quilos de maconha, além de 17 veículos e seis armas de fogo. O balanço é bem positivo. Nós tivemos reduções significativas no número de homicídios, número de apreensão de armas, número de apreensão de drogas, um aumento. Nós tivemos, a demanda aumentou muito porque nós temos mais pessoas procurando no nosso litoral, considerando os atrativos que nós temos, mas em relação à segurança pública, os dados são muito melhores do que no ano passado. Na coletiva também foram apresentados os números da Polícia Penal e da Polícia Científica. A Penal realizou 60 escoltas, 886 rondas noturnas. A Científica foi acionada para 21 perícias balísticas e dois acidentes de trânsito, além de afogamentos registrados no período. Na faixa de mar, o Corpo de Bombeiros realizou 664 resgates no litoral. 75 banhistas precisaram ser socorridos por estarem se afogando. Os bombeiros realizaram mais de 70 mil orientações a veranistas. Para o Verão Maior Paraná, a população tem à disposição 96 pontos de guarda-vidas. Também houve uma intensificação na distribuição de pulseirinhas nessa temporada. A Polícia Militar entregou 8.563 unidades. O Corpo de Bombeiros, 6.273. Tivemos um aumento significativo do número de pessoas que estão frequentando o nosso litoral do Paraná. Com isso, houve um aumento nas questões dos salvamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. E também um aumento muito grande nas orientações que são dadas a toda a população nas questões preventivas. Então, esse aumento realmente aconteceu esse ano no litoral. Em compensação, nós tivemos uma baixa no número de óbitos que aconteceram no nosso litoral. E isso vem também bastante à nossa orientação no sentido de que as pessoas, quando estiverem no litoral, procurem banhar-se na presença dos guarda-vidas. E quando isso não é possível, que tenha um olhar bastante importante para a verificação das placas. Nós estivemos aí fazendo rondas no litoral e não é possível que as pessoas, onde estiverem as placas pretas, estejam ali se banhando. Então, por isso o motivo das rondas, dos guarda-vidas, para orientar toda essa população para que não entrem em mar que tenham bandeiras pretas.